O som da galera, o som da galera, é Mega Itamate, Belão do Trapasseiro, Exclusiva, no comando da CPC, o DJ, depois do jamaicano Johnny Clark, é Mega! O som da galera, 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 o som da Relógio, palco de rosto Mano, palco de rosto Mano, palco de rosto Segura a real isso Palco de rosto Palco de rosto Palco de rosto Palco de rosto No mundo da sequência Mentira E aí A nação, vai chega, balançamos Tá batido comigo Vai no punhado, píló E aí Trapa-se Trapa-se Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta